Começou as Olimpíadas na França Já está acontecendo muito problema que já era esperado A receita que Emmanuel Macron aplicou por lá Esta que vem sendo aplicada nos Estados Unidos e em várias nações Está acabando com o país, essa é a realidade Não é à toa que ele vem perdendo cada vez mais apoio E teve que agora para poder salvar ali o seu governo E não deixar que a direita avance Fazer vários tipos de aliança Mas ele está apenas colocando para depois O que realmente vai acontecer, que é a vontade do povo Essa mudança política, está certo? Bom, até o Zico já foi roubado na França Então várias pessoas estão sendo roubadas, furtadas Vários tipos de problemas nesse sentido O Zico perdeu cerca de 500 mil euros Vai dar aí 3 milhões de reais Só para você ter ideia Mas não são apenas esses problemas Vocês sabem que eu sempre falo para vocês Que a comunicação em massa é uma forma de você poder fazer a programação preditiva Colocar coisas no subconsciente da grande massa, do povo E para que também tenha aceitação sobre coisas vindouras Bem, essa programação preditiva Eu acredito, e não só eu, mas muitas pessoas na internet Muitas estão acordadas Ela foi usada mais uma vez em vários sentidos Eu vou trazer alguns aqui para você E o principal Pergunta do vídeo E eu gostaria que você comentasse O anticristo está chegando? Bom, na minha opinião Já vou começar respondendo Então eu aguardo o comentário de vocês Está, está muito perto E o que a gente sempre fala O espírito dele já está por aí E é por isso que nós estamos vendo Este sentimento anticristão e antissemita Crescendo cada vez mais no mundo E as pessoas perdendo a vergonha de revelar isso Então faziam antes de uma forma velada Agora está ficando cada vez mais claro Em Apocalipse 6, 2 diz assim E olhei, e eis um cavalo branco E o que estava montado nele tinha um arco E foi lhe dado uma coroa E saiu vitorioso e para vencer Bom, esse trecho aqui Alguns estudiosos acreditam Que essa parte se refere ao falso messias Ao engano Ao anticristo Isto mesmo Bem, preste atenção agora na imagem que eu vou te mostrar Essa imagem aqui ficou para o mundo inteiro Então o cavalo branco O cavaleiro Atrás ali como se duas asas E bem na frente da torre Eiffel Com os símbolos olímpicos Isso mesmo Então isso daqui já foi entendido por muitas pessoas Como um grande sinal E uma programação preditiva Um aviso de que ele está chegando Meus amigos Nós estamos num período do mundo Que eu falei para vocês já faz tempo Eu venho falando De conflitos e os seus rumores Cada vez mais fortes E o que está envolvendo o Israel Ele é o decisivo Ele é o que vai ser Já aprofundou bastante E o que em breve vai ter aquele acordo de Abraão Os acordos de Abraão Onde serão inseridas as nações Como a própria Arábia Saudita Que vai ser ali onde eu falo para vocês O fator principal Quando eles entrarem For demarcado Território palestino Meus amigos Comecem a contar o tempo E observe quem é que vai estar por trás desses acordos Porque esta pessoa Você já pode ficar de olho Que pode ser ó Esse daqui O que está sendo anunciado Então veja Uma transmissão Que vai ser para o mundo inteiro Você acha que não serão colocados Elementos vistos por bilhões de pessoas Para que essas pessoas vejam e falam Opa, olha isso Eu me lembro das Olimpíadas de 2012 Se você ver Tantas outras Olimpíadas Que trouxeram tantas mensagens Que anos depois Aconteceu Bem Então esse daqui é o ponto Acho que principal Mas Você poderia dizer assim Pô, vocês estão viajando Você está viajando Que isso Como que pode ser O anticristo Não tem nada a ver Esse cavaleiro branco Aí é só uma representação É só uma arte Bom, aí depende de quem veja A gente tem o costume de fazer o que? Ligar os pontos O que mais tinha nessa cerimônia? Tem uma imagem aqui Muito intrigante também Que bem lá no alto Colocado Do lado dos símbolos olímpicos Tem lá Duas estátuas Na cor de ouro Duas imagens Vocês lembram quando Israel Estava no deserto O povo E eles sucumbiram Quando Moisés Estava no monte O que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro O que Deus fez? Ó Rebentou ali E ali teve uma divisão Aqui o que nós estamos vendo Para o mundo inteiro ver Nós estamos vendo A imagem De um boi Com duas Dois chifres Enormes Em ouro Que tem Algumas interpretações Que as pessoas Podem entender Até mesmo Como um falso deus Então são símbolos Simbolismos Que é lógico A gente pode aprofundar Muito mais Nisso daqui Bem O que também aconteceu Que está repercutindo Que eu falo pra vocês Bom, então aí Tem algo Porque seria apenas Nossa Vamos lá Que seria apenas Um Um cavaleiro O que é isso? Não tem nada a ver É o cavaleiro Bem Na abertura então Das olimpíadas Os organizadores Decidiram retratar Uma Santa ceia LGBT Então nesta Santa ceia LGBT Eles fizeram ali Uma mesa Tal como A foto Deixa eu ver Se eu consigo colocar aqui Lembra A foto não Tal como O quadro Onde retrata Jesus Os seus discípulos Na última ceia Mas dessa vez Eles fizeram Esta versão aqui Que foi para o mundo Na imagem Então esta santa ceia Que eles dizem Inclusiva Então colocaram Colocou crianças Colocou drag queens Colocaram Cada representação Das letras LGBTQIA+, Eles colocaram ali E o que os cristãos Estão chamando De uma afronta Uma afronta E também Um sacrilégio Bem Então Isso está repercutindo No mundo inteiro Aí um trecho Da apresentação Da cerimônia Eu gostaria de saber Sua opinião sobre isso Então veja É por isso que Eu linko então Também Este cavaleiro branco A O anúncio O prenúncio Da chegada Do anticristo Porque você tem Logo em seguida Você tem Esta representação De uma santa ceia Totalmente diferente Do que ela é Na sua essência Então você vê O que? Uma adulteração Da fé cristã Como ela é E aí O que muitos cristãos Estão chamando também De uma zombaria Mas isso É uma adulteração Por que? O anticristo Ele vai trazer Para si o que? Adoração Então ele vai precisar De o que? De uma nova religião Estou entendendo? Então Para mim Isso daqui Foi um recado Claro neste sentido Bom Tiveram também Muitas outras questões Como por exemplo Aqui Esta parte Onde tem essa representação Essa mulher Segurando ali A sua cabeça De vermelho Então cores vermelha Fogo Foi utilizado muito Retratando Vocês sabem o que? O lado negativo Na minha opinião E aqui Você vê lá Neste Nesta Não sei se é um castelo Que é Não sei Mas você vê ali Que Quando Tira o zoom Cada janela Tem ali uma pessoa De vermelho Com essa fantasia E cada qual Colocado ali Em uma janela Diferente Para mim Talvez Traga até Uma mensagem Nisso É que É muito recente Para fazer Análises ainda Mais profundas De mensagens Que são colocadas Nessa tela E aí Toda uma arte Ali jogando Fogo Olha lá Então o vermelho O fogo A música forte Porque com a música Também você passa As mensagens Tudo ali Aí você tem O próprio Cavaleiro Olha lá O cavaleiro Como nós falamos Para vocês O cavaleiro Como uma chegada Triunfal Olha aí Está aí Então está repercutindo No mundo inteiro E as pessoas Falando Opa Realmente Isso daqui É o anúncio É o anúncio Da chegada Então Você está vendo Que as pessoas Estão protestando Bastante Falando RIP Descanse em paz Olimpíadas Por causa dessa Abertura Do que foi feito E dos recados Que foram dados Esse vídeo aqui É lógico Acabou Ocorreu agora A abertura É uma análise Ainda superficial Das coisas Que estão mais Evidentes E lógico Em próximos vídeos Com análise Mais profunda Se tiver aí Mais coisas Lógico Que eu vou trazer Aqui para vocês Mas eu gostaria De saber a sua opinião O que é que você Acha sobre isso Tem tudo a ver Não tem nada a ver Eu já Você vê Eu passo o vídeo Aqui na tranquilidade Porque Essas coisas Não me surpreendem mais Meus amigos Não surpreendem Para mim Você vai falar assim Pô Está doido Eu fico até feliz Vai lá Mostra Tire toda A carapuça Porque eu sei Que o tempo Está chegando E o nosso mestre Está muito perto Então quando eu vejo Essas coisas É só confirmação Para mim O tempo está próximo Te prepara Então a gente tem que Sem sair brigando Sem esbravejar E etc Essas coisas terão Que acontecer E elas estão acontecendo Conforme foi escrito E nada Além de Macron Para dar cumprimento A isso Então Emmanuel Macron Que é um cara também Que é um servo Desse sistema Que rege o mundo Ele está todo orgulhoso Batendo no peito Essa França Isso e aquilo Está colocando lá Na rede X E etc Mas cheio de códigos Na sua abertura Das Olimpíadas Pode ter certeza Que isso tudo Passou pelo crivo dele Para que possa Acontecer Porque é a imagem Da França também Que vai ser jogada Para o mundo Então com certeza Teve ali O carimbo do Macron Nessa abertura Das Olimpíadas Eu gostaria de saber A sua opinião Então comenta Curta Compartilhe Se inscreva no canal Ative as notificações Para você não perder Os próximos vídeos Está certo? E ó Nós que estamos aqui Viajando o mundo Chegamos em Portugal Agora Isso mesmo gente Estamos em Portugal E se você quer saber Renato Como é que eu faço Para eu poder trabalhar Pela internet Pelo meu computador Pelo meu celular Você sabe que agora Eu tenho uma escola De negócios digitais E nessa escola Você vai ter acesso a isso Você vai aprender Eu vou te ensinar O que é que eu pratico Na minha vida Que me trouxe a liberdade E você poder trabalhar Remotamente E ganhar até mesmo Em dólar Então O dólar disparou Está em crise Você vai aproveitar Porque você ganhando em dólar Você vai ainda aumentar O seu ganho nesse sentido Então é uma Onde tem crise Você também pode atingir Oportunidades Fora gente A liberdade Que isso pode te trazer Então eu quero te ensinar O que trouxe para mim A liberdade Tá bom? E se você quiser ver o vídeo Da gente chegando Então Em Portugal Acesse aí O canal Trilha Global Você vai acompanhar aí Nossas aventuras aí Por Portugal E ó Você que é inscrito aí E mora em Portugal Deixa um comentário aqui também Para eu saber Tá certo? Grande abraço Que Deus abençoe E até o próximo vídeo